Auto Center Lopes no guia 1, a gente falou em manutenção, prevenção, segurança automotiva, segurança da sua família e nós vamos apresentar dentro do mês de setembro um cupom que vale para um serviço super importante que é as pastilhas de freio, sistemas de freio do seu carro. Então o Auto Center Lopes, ele traz esse mês, replica, é um desconto que você pode utilizar, é o segundo mês em campanha, pastilhas de freio a partir de 60 reais já instalado aqui no Auto Center Lopes. Então o Auto Center Lopes é um centro automotivo, é um centro tradicional, é um centro que tem tudo para o seu carro, desde um multimídia, desde um sistema integrado com um GPS, um insufilme, películas, películas anti-vandalismo, todo o sistema sonoro, todo o sistema de iluminação e agora uma novidade, o Auto Center Lopes tem um centro automotivo à sua disposição. Então, ah, eu preciso de um serviço automotivo no meu carro, eu preciso de uma manutenção, eu consigo fazer no Lopes? Sim. Eu consigo fazer um serviço de higienização? Sim. Todo um serviço também voltado à pintura, à parte estética do seu carro? No Lopes você também tem. Então, só reforçando, recapitulando, você tem toda a parte de revisão, toda a parte mecânica, né? Toda a parte dos componentes, você tem toda a parte do entretenimento do seu carro, né? A parte do multimídia, a parte de iluminação e agora a parte de serviço automotivo. Então, o Auto Center Lopes traz para você que está em Osasco e região um mix de serviços bem interessante. Então, você tem de higienização do sistema de ar-condicionado, você tem vitrificação de vidros, você tem manutenção dos sistemas do seu carro, de repente, precisa fazer uma revisão mecânica, né? Preciso trocar um óleo, o Lopes tem. Tudo para o seu carro está aqui. Pedro Fioretti 546. Ou, se você preferir, pode entrar na internet autocenterlopes.com.br, tá? Então, acessa o canal, se inscreve no Guia 1. Se você preferir, entra no site guia1.com.br, imprima o seu cupom. Esse cupom é válido de 1 a 30 de setembro para os serviços de pastilha. Então, a pastilha de freio já trocada a partir de 60 reais aqui no Auto Center Lopes. Auto Center Lopes no Guia 1. Vem!